Oi gente, há um tempo atrás eu misturei cola transparente e refrigerante porque me falaram que virava slime Eu duvido, mas hoje a gente vai ver se essa nojeira deu certo ou não Eu espero que sim, que se não eu gastei um refrigerante à toa Mas vamos lá né, ai tô nervoso E olha quem tá ali, ai mata esse negócio deve estar tão podre que até que o mosquito tá Sai, olha isso daqui, que nojo Eu não quero nem ver como que eu vou abrir esse negócio Mas se reparar bem, parece que deu certo Acredito, vamos abrir Já até peguei um pot Pra abrir nele e não fazer cagado Vamos lá, vocês estão prontos, porque eu não Vocês viram isso? Tá até saindo fumaça Gente, eu acho que eu criei uma bomba nuclear Olha isso aqui Tem até ter de aranha Chega, é oficial Eu criei o Demogorgon brasileiro O cheiro disso daqui eu não preciso nem falar nada né O melhor, pera aí Pera aí Eu acho que deu certo É, mais ou menos Formou essa obra de Chernobyl que tá aí, então vamos tentar abrir a garrafa pra tirar Tive até que cortar ela, porque esse negócio não saia por nada Tava duro, mas virou um slime Olha que da hora Eu acho que é a primeira coisa que eu tento que dá certo Tô até emocionado Olha isso E agora eu lanço um desafio pra vocês Se esse vídeo bater a meta de 100 mil likes Eu vou fazer um slime de Coca-Cola Oh my God Tchau